Mas agora eu tô de carro Acelerando mesmo assim ela veio Porque agora ela só quer andar do meu lado No Instagram não sai do meu perfil Bora! Vamos para as semifinais MT vs a RAP Cria do Coliseu, certo mano? Versus o cria da aldeia que tava sumidão mano Máximo respeito aí em vocês estarem aqui mano Obrigado por terem comparecido Muito especial A Raps começa, ok? Semifinal Braba Vamos que vamos DJ do França E se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura Grita em hip! Hip! Se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura Grita em hip! Hip! Aê, 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 aê Tava de do lado, já liguei, já era Vamos lá Nossa, satisfação mano Aê Vem Tchau, tchau É o MT muito trouxa, cê sabe disso, já perde Por isso vai vendo meu mano, agora cê não consegue Acompanha, raciocínio, porque tô rimando Você é MT, não é monóxido de titânio Vai vendo parceiro, é manganês ou titânio Por isso parceiro que eu vou te estagando Agora só que cê sabe cê é cuzão Não ganha de mim nem fazendo fusão com Deus da destruição Entendo de batalha, não entendo de titânio Entendo de arrancar tua cabeça e jogar bola com teu crânio Não entendo desses bagulhos de cê falar difícil Quando eu faço rap, hip hop é o ofício Eu mando a gima simples e nego acho incrível Porque o conteúdo é pra comunidade, a gima difícil não fica acessível Sinceramente mano, eu faço frio na improvisada O trocadilho que cê manda, acaba pra plateia ficando a coisa embolada Não fica embolado não, cê sabe disso dizer Agora cê tá ligado mano, eu explico pro cê Porque uma coisa eu falo pro cê Não entendi, eu dei aula de matemática pros moleque entenderem Cê pode ter da aula de matemática Só que sinceramente mano, eu vou ter que ser verdadeiro Cê dá aula de matemática, eles não botaram em prática Com 10 anos de idade, já tão contando dinheiro Tão contando dinheiro sim A diferença agora, de você pra mim Eles contam dinheiro sim, só que cê sabe né mano Comigo é, ah vai, foda-se Ah vai, foda-se, sinceramente, a rima é estética Já vou ganhar de 1 a 0, cê me entregou a própria expressão numérica Sinceramente mano, cê é cuzão Se for pra expressão numérica, eu vejo na derrota de cara a tua expressão Aê, cala a boca mano, na moral cê é comum na expressão numérica Sua rima é mais estranha que é elevado a um pi, cê é igual a menos um Aê, cê não entendeu, falou a verdade Não alfabetizado, essa é sua identidade Sinceramente mano, eu faço freestyle, eu tô todo momento Professor de matemática horrível, não respondeu um argumento Eu faço freestyle, vou te falar, me fala qual foi a faculdade pra eu nunca frequentar Chama papai, semifinal cabulosa A Raps, atacou, MT respondeu Troca pra essa câmera aqui ó Um minuto pra você de casa participar mano Chega com nós, esse é o momento Vocês são os jurados, votem com convicção Certo? Foi dada a missão 1 a 0 MT Terminou, começa DJ do França E vai matar ou vai morrer E vai morrer ou vai matar E vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quero ver, quero ver Sangue E o que mais correu Sangue Pena assim a Raps ó Ó Ó A matemática eu não pude aprender nem ensinar Os 14 anos de idade eu tinha que trabalhar Mas eu aprendi os efeitos sonoros Não pude entender os 12 avos Saí pra comprar os 12 ovos Sinceramente, essa é a nossa diferença Porque não é só na rima Conteúdo e presença É só cê ver no olhar Cê tá com o nariz de talco Cê marca presença de evento E eu presença de palco Aê, demorou agora Essa é a conduta Eu sou ajudante de pedreiro Mas não tô dando desculpa Morou? Agora parceiro, cê não entendeu Por isso meu mano Agora essa cê não respondeu Não responde argumento Seu otário é igual o ângulo O seu argumento na batalha é imaginário Por isso não entendeu Agora né mano Ângulo acerto Chuto a bola com teu crânio Só que eu não falei Te lamentei A verdade Só contei que não podia aprender Foi a realidade Cê é um bom pedreiro Na disciplina É perito em construir muros Horrível em construir rima Rível em construir rima Cê sabe disso né mano Agora demorou Cê sabe que eu vou explicando Aprendo trago pra rima Cê tá de bobeira Cê é muro Ah então que se foda Deve tá chapado de skunk O muro que cê coloca Eu já quebrei Foi bico na bunda do Trump Sinceramente Cê é fraco É o hipocampo Cê pensando no Trump Eu elevei meu trampo Elevou seu tempo não Tá de brincadeira Se você é muro O microfone é marreta e talhadeira Moro Por isso cê sabe Que é o freestyle Marreta e talhadeira Eu fiz minha obra de arte Eu já te falei Eu não sei o que que é Marreta e talhadeira Eu sei o que que é O microfone E uma rima verdadeira Sinceramente Essa é elevada Cê é pedreiro maneiro Mas do nada Cê tá mandando Tuas decoradas Decorada não Meu mano Cê que mandou Aê tá vendo Parceiro Agora não adiantou Por isso meu mano Cê sabe Você tá de gracinha Não tá entendendo A rima Não acompanha A culpa é minha Plum 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 Ai 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 Segundo round Cabuloso Certo Vamos que vamos Um minuto de votação Salve Meu mano MT No ataque Ok A Raps na resposta E vocês meus amigos Juram Vamos lá Pesados os beats hoje De verdade Do França Representa Uma salva de palmas Pro nosso DJ Do França Tá louco Sobe os classudos Sobe de classudos Esse momento Da votação Momento De clímax Ansiedade a mil E vamos lá Quem será O primeiro finalista Segundo a galera De casa MT Finalista Palmas Pro A Raps Galera Valeu demais Familiar Valeu demais Parabéns aos MCs Que estão aqui Presentes hoje Quem me viu Quem me vê 30 mil Na XP E hoje os picos sujos Quer tirar nós De playboy Mas me diz E você E vo ahora T E você